A cidade de Porto Feliz, a 98 quilômetros de São Paulo, vai exportar por ano mais de 45 mil motores do modelo Corolla para os Estados Unidos. Sindicatos de metalúrgicos acreditam que a cidade é um exemplo de uma demanda que o Brasil pode suprir nos próximos anos, a fabricação de motores a combustão. A reportagem é de Gerrana Rodrigues. Mesmo em um momento de falta de política e incentivo industrial por parte do governo Bolsonaro, o Brasil tem demonstrado a sua ampla capacidade industrial. Exemplo disso é a fábrica da Toyota da cidade de Porto Feliz, que vai aumentar a produção para passar a exportar motores para os Estados Unidos. Então gera 200 novos postos de trabalho. E para a região, porque nós temos uma região aqui que quando a Toyota se instalou a motores aqui em Porto Feliz em 2013, também teve novas empresas na região. Então, além de gerar emprego direto, também indiretamente nós calculamos, cálculo assim bem, não tão exato, mas calculamos que gera outros 800 postos de trabalho. O diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Elton Damasceno, explica que a Europa e os Estados Unidos estão deixando de produzir motores a combustão e migrando para os elétricos. Por isso, existe uma tendência da exportação aumentar, já que esses países ainda vão precisar de reposição de motores. Quando a gente pega a planta de São Bernardo, da Toyota de São Bernardo, hoje um grande produto da planta é a exportação de componentes para os Estados Unidos. Agora essa notícia é da planta de Porto Feliz exportando motores completos para os Estados Unidos. E a gente tem outras fábricas no Brasil, a gente tem exemplos de fábricas de motores a combustão que estão exportando para outras partes do mundo. E à medida que o mundo avança também nessa discussão da eletrificação, é claro que o Brasil não pode ficar de fora desse debate, mas também nos dá uma outra oportunidade da gente manter o que a gente já tem instalado no Brasil de produção de motores a combustão e abastecer esses mercados enquanto a gente também debate a nossa própria migração e qual o modelo de migração que nós vamos utilizar no Brasil. Os motores da fábrica da Toyota no Brasil passaram por diversos testes de qualidade e também possuem a vantagem de controle de emissão de dióxido de carbono, o que mostra que a preocupação com o meio ambiente deve ser um dos pilares da indústria nos próximos anos e coloca o Brasil como um importante competidor no mercado de exportação. Com essa questão do carro elétrico, é uma grande tendência, o pessoal tinha muito medo do motor a combustão começar a declinar. E aí com toda essa discussão a gente está vendo que o motor a combustão, ele vai expandindo para os Estados Unidos, que nem está acontecendo a partir de agora, a partir de setembro, mas já começa a produção, a gente vai dar mais sustentabilidade para essa planta de Porto Feliz, para a região, que abrange aí que nem eu falei, Itu, Porto Feliz, Indaiatuba e Sorocaba e Salto também, tem trabalhadores dessa região, então para a região é muito importante. No ABC, o aumento na produção tem um pequeno efeito na planta da Toyota de São Bernardo e mostra que a fábrica está pronta para receber novos investimentos. O sindicato segue com o papel de discutir emprego, mas também o de cobrar o desenvolvimento tecnológico. O papel da negociação sindical, quando ele busca a melhoria das condições de trabalho, quando ele busca a melhoria da renda do trabalhador, mas quando ele também busca investimento para a empresa, é olhando o cenário a longo prazo, é de fato a permanência daquela empresa, a permanência daqueles empregos e a estratégia de pensar o setor enquanto país. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.